Olá amigos, muito bem-vindos a mais um Conversa de Bar aqui no canal BarTV, novamente com programas inéditos, fizemos um programa feito em casa e hoje de novo, seguimos em isolamento social, cumprindo as recomendações da OMS, tudo bem Jéssica Tarantino, nosso convidado já está aparecendo aqui conosco, já vou falar o nome dele porque o pessoal está vendo, querido amigo Duca Lendecker, que honra cara te receber aqui no Conversa de Bar, mas antes, Jéssica Tarantino, tudo bem Jéssica? Saudades de estar com você numa mesa de bar, estamos cada um em nossa casa e recebendo essa grande figura, esse grande amigo, esse grande artista, o Duca Lendecker, tudo bem Jéssica? Tudo bem Fabiano, muita saudade de a gente estar sentado numa mesa de bar para fazer essa conversa, mas nesse momento a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem e eu quero já aproveitar para dizer que é um grande prazer e também uma honra estar aqui a gente recebendo Duca Lendecker, que é trilha sonora da minha juventude, muitas músicas eu ouvi no carro, em viagens e diversas coisas, então eu estou bem feliz com essa participação em nossa Conversa de Bar hoje pelo computador, não presencial. Muito feliz, seja muito bem-vindo Duca. Eu sou muito repetitivo quando eu falo com o Duca porque o Duca foi um dos primeiros caras a me receber para uma entrevista lá em 1998, quando eu comecei minha carreira, ou seja, ele já mostrava quem era esse cara que hoje eu brinco com ele, né Duca? Não era ninguém, hoje continuo sendo ninguém, mas... Estamos juntos desde aquele tempo. Deixa eu só te agradecer, Duca, antes de começar um programa aqui, de fato, te colocando no papo, ao Shopping Total, nossa grande parceria, assim que tudo isso passar estaremos no nosso estúdio de vidro no Shopping Total aqui em Porto Alegre, ao Prime Gourmet Club, você tem descontos maravilhosos no Prime Gourmet, também agradecendo muito ao Cuca House, Gastropub da Colônia, ao Kamikaze Pub Bar, Música ao Vivo, você cantando numa banda de verdade aqui em Porto Alegre, lá no Shopping Total, também agradecendo aos nossos queridos amigos da Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e na Ceará 370, e também, o que é que está faltando? A grande Lupo, que temos o prazer de vestir, Lupo no Shopping Total, Bar Shopping Praia de Belas, Iguatemi, tem a Scala Ipiranga e também o Shopping Gravataí, com a Lupo, a marca nacional que está conosco. Duca Lendecker, que honra, meu irmão, te receber aqui no Conversa de Bar. Pô, legal, faz tempo que eu não vou no bar, né? Então, vamos lá no bar, mesmo que virtualmente, mesmo que virtualmente é um clima de bar, faz muito tempo que não se tem um clima de bar, e vai demorar um pouco ainda para a gente conseguir ter, mas é um prazer estar conversando com vocês, Fabiano, Jéssica, sempre um prazer bater papo e falar sobre todos os assuntos que estão aí no momento, falar sobre arte, falar sobre cultura, falar sobre tudo, é sempre muito bom. É, né, cara? E nós tivemos numa live, acredito que há duas, três semanas, naquele projeto que eu tinha na internet, e foi muito bacana, um final de tarde, a gente conversando sobre a vida, sobre sentimentos, sobre sensibilidade e sobre música, né, Duca? E o que a Jéssica falou, vou antecipar aqui já a minha primeira questão para ti na nossa conversa de bar, que realmente é isso, né, cara? Como é que é você fazer parte da vida de tanta gente, de tantas histórias, e evidentemente você conta as tuas histórias, contou por muitos anos, continua contando e também fazendo parte de vidas de outras pessoas, cara? Cara, é um privilégio, né, que eu sempre falo, eu sempre gosto também de ser repetitivo também, nessa questão que viver de música, né, ser exclusivamente um artista, num país como o Brasil, que dá tão pouco valor para a cultura e para a arte, é um privilégio sem tamanho, eu sou um cara que vivo exclusivamente da arte desde os meus 13 anos de idade, quando eu comecei a tocar na noite, e com 14 já comecei a tocar nas bandas de rock, entrei na bandalheira, e da bandalheira eu fiz a Cidadão Ken, e a Cidadão Ken foi, 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 e eu nunca mais parei e nunca mais precisei fazer outra coisa, né, porque tem muitos artistas talentosos que precisam fazer outras coisas, que não conseguem sobreviver exclusivamente da arte, e eu sou um cara que tive essa sorte de conseguir viver exclusivamente da arte, é um grande privilégio, e o maior privilégio ainda é fazer parte da vida das pessoas, é conseguir que a minha música deixe de ser só minha e passe a ser de todo mundo, passe a ser das pessoas que conhecem a música e que colocam ela dentro da vida de cada um, né, isso é o maior sonho de qualquer compositor. É morar no nosso vio do ocupado e do vadio, né, do alegre e do mais triste, né, ai que bom se eu ouvisse o meu canto por aí. Essa música já fala o que a gente sonha com a própria música, né. Eu vou pegar um gancho aqui então para contar para vocês uma história que eu tenho com umas amigas que é uma piadinha interna, assim, de quando a gente tinha ainda 18, 20 anos, a gente pegava a estrada, sempre com o CD do Cidadão Ken, e até hoje a gente ainda tem algumas músicas que embalam, né, a nossa história, a nossa vida, e a gente sempre brinca. É uma música inédita agora, a gente sempre fala a música inédita. É, essa é boa, tem uma história boa. A gente sempre usa essa brincadeira até hoje, né. A música inédita tem uma história legal também, que também não deixa de ser uma piada interna, mas é uma piada até de mau gosto, assim, que é o seguinte, a Maria Gadu e o Thiago Ior gravaram essa música, é música inédita, né. E aí então, o pessoal da gravadora deles lá, quem estava lançando a música, ficou muito empolgado com a música e queria botar na novela a música. E aí o cara da gravadora me ligou. Tuca, como está você? Essa sua música é linda, essa música é muito linda, vamos botar ela na novela, essa música. Principalmente porque é uma música inédita. Aí eu falei, cara, vai, meu velho, eu sinto te dizer, mas não é uma música inédita. O nome da música é música inédita. A música já foi gravada várias vezes, já foi lançada pelo Cidadão Ken, pelo Pouca Vogal, agora o Thiago e a Gadu estão gravando. Aí o cara desarmou, porque ele, claro, porque hoje em dia, depois que acabou a indústria pornográfica, todo mundo fica só de olho nos direitos, né. Então ele achou que era uma música inédita e que ele ia conseguir editar, entendeu? Daí ele botava na novela. Aí eu perdi a novela. Ele não tinha entendido que o nome da música era música inédita. Não tinha entendido que o nome da música era música inédita. Aí perdemos a novela, porque a música já estava registrada, já era editada e tudo. E aí o cara não conseguiu fazer, porque era tais dele. Muito bom, cara. Tá te recebendo aqui no nosso programa, meu velho. É muito bom, tá? Não, não, tem problema. A internet tem isso. Em algum momento a gente vai ficar atropelando uma a outra, mas é normal. E isso é normal também ao vivo, né? Isso é normal também quando estamos presentes, né? A gente ficar... É, pois é. Mas, Duca, me diz uma coisa, cara. E você, velho, nesse momento, né? É um momento diferente pra todos nós. A gente já falava isso na live que a gente realizou juntos. Que é um momento inédito pro mundo inteiro, né? A gente tá vendo uma coisa inédita. Também música inédita, momento inédito. E tá rolando música inédita também nesse momento, de fato? A inspiração chega nesse momento de introspecção, de isolamento social, irmão? É, eu fiz um... Eu acabei de lançar O Próximo Céu, né? Que é um EP com quatro músicas inéditas. E foi legal aproveitar pra finalizar esse EP, né? Finalizar essas músicas. Mixar, lançar. Foi bacana também porque eu me puxei pra fazer... A primeira vez que eu faço todo o processo, eu mesmo, né? Eu nunca tinha feito todo o processo. Inclusive, colocar no Spotify, essas coisas todas, né? Sempre tinha um intermediário, alguém que fazia. Um selo, alguém fazia. E dessa vez, como eu tava sozinho e não ia me encontrar com ninguém mesmo, falei, pô, vou aprender a fazer esse processo e vou botar as minhas músicas. Eu mesmo. Foi muito legal. Eu tô aprendendo muita coisa no isolamento. Tô aprendendo muita coisa mesmo. Aprendi a montar no Final Cut Multicam. Que eu gravo várias câmeras e monto como se fosse ao vivo, sabe? É muito legal. E o meu filho aprendeu a tocar baixo, né? Tá sendo demais, assim. É o tempo que a gente tá usando pra fazer coisas criativas. O Guilherme começar a tocar baixo foi incrível. Ele começou do nada e agora já tá tocando bem direito. Eu acho que eu vi alguma coisa no Instagram e curti dessa experiência bacana aí. Ele tá tocando, tá tocando. Que legal. É isso que é o bacana, né, cara? A gente tem que... É aquela tal da resiliência, que é uma palavra moderna, mas que a gente sempre acabou praticando isso na vida. E agora também é isso. Aproveitar esse momento que, se daqui a pouco não é tão bom por um lado, ele acaba sendo bom por outro, né? Duca, vão ouvir um som, mas velho. O que que tu pode tocar pra gente aí? Você que manda no programa. É a tua primeira vez no Converso de Bar e você já chega mandando, tá? Deixa eu pegar o meu nome aqui. Duca Lendecra conosco aqui. Tá muito bacana esse bate-papo. Nosso Converso de Bar, o canal BATV. Eu não sei em que horário você tá nos acompanhando, mas o Converso de Bar está em oito edições semanais pra você aqui no canal 20 e 520 da NET, canais 26 e 526 no Vale dos Sinos e 20 e 520 em Porto Alegre, região metropolitana e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Duca Lendecra, toca a ficha, meu irmão. Minhas lágrimas não caem mais Eu já me transformei em pó E os meus gritos não se escutam mais Estão na direção do sol Meu futuro não me assusta ou faz Correr pra desprender o nó Que me amarra a garganta e traz Vazio de viver e só Se alguém encontrou Um sentido pra vida chorou Por aumentar a perda que se tem O fim de tudo transformando Um silêncio que até então é muro Naquela canção Que parece encontrar a razão Mas que ao final se cala A frente ao tempo que não para A nossa lucidez Minhas lágrimas não caem mais Eu já me transformei em pó E os meus gritos não se escutam mais Estão na direção do sol Meu futuro não me assusta ou faz Correr pra desprender o nó Que me amarra a garganta e traz Vazio de viver e só Se alguém encontrou Um sentido pra vida chorou Por aumentar a perda que se tem O fim de tudo transformando O silêncio que até então é muro Naquela canção Que parece encontrar a razão Mas que ao final se cala A frente ao tempo que não para Nossa lucidez Meu futuro não me assusta ou faz Correr pra desprender o nó Que me amarra a garganta e traz Vazio de viver e só Uhul Muito bom O Calendê que era aqui no Conversa de Bar Muito bom Vamos fazer um próximo intervalo Aliás o primeiro intervalo O próximo Vamos fazer o próximo Ficou demais Vamos fazer o primeiro intervalo Do Conversa de Bar E na volta Aliás é só esse Depois já é o segundo bloco E termina o programa Infelizmente o programa é curto Tinha que fazer um programa De duas horas com o Duca No mínimo pra ficar bacana Vamos fazer o programa todo com eles Grande cara Duca Lendê Que está conosco hoje aqui Intervalo E já voltamos com mais Conversa de Bar Aqui no Canal BATV Conversa de Bar Quer conhecer uma forma elegante de economizar Até 30 mil reais Na cidade de Porto Alegre Estamos lançando a segunda edição Do Prime Gourmet Porto Alegre Terá mais de 130 vouchers Mais de 30 mil descontos Então não perca tempo Entre no nosso site E adquira o seu Prime Gourmet Clube Porto Alegre Conversa de Bar Estamos de volta Estamos de volta com o programa Conversa de Bar Hoje gravado cada um na sua casa Diretamente aqui pela internet Um programa hoje não presencial Recebendo o nosso querido amigo e músico Duca Lendeker Muito bom o primeiro bloco Sentir essa emoção Assim mesmo que a distância Né Fabiano? Não e eu até Eu já estou triste Porque o programa tem só dois blocos A gente fez uma live Eu e o Duca Deu quase uma hora E faltou tempo Agora imagina um programa com 27 minutos Mas é muito legal Igual está recebendo o Duca Poder tê-lo aqui Acho que faltava isso Na história do Converso de Bar São 11 anos Incrível o Duca A gente nunca tinha participado aqui Pô que coisa hein Faltava o Converso de Bar Porque do resto Todos você foi comigo Até na rádio comunitária Que eu comecei lá em 98 É verdade É verdade Que legal cara E ontem o Duca esteve comigo Na Rádio Guaíba No Contraponto Das 10h da meia-noite Você sabe De segunda a sexta Estamos lá com o Contraponto O Duca esteve ontem comigo também Conversando lá na Rádio Guaíba Essa rádio histórica Esse microfone poderosíssimo Como tem aqui o nosso canal Onde já estou há 11 anos Com esse programa E desde o início da carreira também Duca Eu vou já abrir aqui tá Jéssica O segundo bloco Vai Pedindo pro Duca Cantar um pedacinho Não precisa ser toda a música Se não quiser Duca Aliás Sobre ao fim de tudo Cara Se eu tivesse que pedir uma música Pra você tocar Seria aquela E eu não pedi Você tocou Olha só o que é Curto demais Ao fim de tudo Uma conexão bacana Cara Qual é a música Que você gosta De tocar E que te inspira Tem alguma Que você poderia tocar Um pedacinho Que é aquela música Que você gosta de tocar Irmão Puxa cara Eu gosto de tocar todas Músicas são como filhos É difícil Tu escolher Ah escolhe um filho aí Pra levar Não consegue Tu vai ter que levar todos E as músicas Elas são sempre feitas Com muito carinho Com muito sofrimento É parecido com o filho Tu tem todo o processo De maturação De sofrimento mesmo Pra encontrar a melhor palavra Pra encontrar a melhor nota Pra encontrar o melhor arranjo E quando nasce Ela vem de um processo Que passou por bastante coisa Pra chegar ali Então Sempre tem uma relação Agora claro Tem músicas que tem Às vezes Mais significado A música que eu fiz Pro Guilherme Por exemplo O Amanhã Colorido É uma música Que eu acho Que foi interessante Querer deixar um testamento Numa música Então Essas dicas Que eu vou dando Durante a música Que é Olha a luz Que brilha de manhã Saiba quanto tempo Estive aqui Esperando pra te ver sorrir Porque na verdade Quando meu pai morreu Eu tinha oito anos A gente já tinha falado Sobre isso E eu então Sempre quis recriar A relação de pai e filho Então quando eu digo É Saiba quanto tempo Estive aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje Vai ter pôr do sol Esqueça o que falei Sobre sair Corra muito além Da escuridão E corra Corra Não desista De quem desistiu Do amor que move Tudo aqui Jogue bola Cante uma canção Aperte a minha mão Quebre o pé Descubra um ideal Saiba que é preciso Amar você Não esqueça Que estarei aqui E corra Corra Aí vem o refrão Azul Vermelho Pelo espelho A vida vai Passar O tempo Está no pensamento Então essa música Tem um significado Bem especial Cara Sabe que eu me emocionei Eu me segurei Para não chorar Eu estou com muita Saudade do meu filho Eu não vejo meu filho Desde janeiro Ele mora em Balneário Camboriú E você começou A cantar aqui Comecei a colocar A mão no olho Para não chorar aqui Ao vivo É um baita som É uma música linda Estamos todos Mais sensíveis Também Nesse momento Demais Sim Eu também Falando de filho Eu também tenho uma grande Saudade do meu filho Que também mora lá em Santa Catarina E Itapema E essa música Traz sim Muitos sentimentos Que estão em todos nós Nesse momento Tão Diferente Inédito Como nós falávamos antes Interessante Nessa música Na reinauguração Do Beira Rio E você tocou ela E você trocou Na hora do azul Ali né É Foi Vamos Quem quiser assistir Tem no meu No perfil do meu Instagram Tem o vídeo Do show Do Beira Rio Muito legal Sou ousaço né Cara Eu lembro que eu trabalhei Na cobertura Daquele evento E aí pude Chamou a atenção Né Essa mudança É claro Evidente Totalmente justificada A mudança Momentária da letra Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Foi a inauguração Do Beira Rio Gritar azul Os caras iam te dar Uma vaia Mesmo sendo colorado É e era Era o amor vermelho Ali que a gente Estava comemorando Exato Uma grande festa Né cara Pô me lembro muito Quando eu lembro Daquele dia Lembro dos shows E lembro muito Do Fernandão Né cara Que é um cara Que a gente perdeu Que era um grande amigo Também E que foi muito Precocemente embora É eu tive a oportunidade De conversar com ele Aquele dia lá E era uma pessoa Muito bacana E foi um evento Muito bonito Tudo conspirou a favor Aquele dia Porque o que tinha De coisa pra dar Errado Verdade né cara Verdade Era um mega evento Complexo demais né É envolvendo muita gente Muita gente Sei lá quantas mil pessoas Que trabalharam Mas era muita gente Naquele dia Pra trabalhar E pra acompanhar E pra assistir E tudo mais Mas foi incrível Deu tudo certo Aí tá show Queria saber Se tem alguma música Assim que conta Alguma história De algum momento Específico Assim muito marcante né Falou dessa música Do teu filho E se tem alguma Que toca algum momento Especial Da tua vida Assim De alguma mudança Ou de algum relacionamento Ou de família Alguma música Que conte alguma história Que conte alguma história Não complica Vira o Duca aí Não Alguma história Assim Que possa contextualizar né Pra quem talvez não saiba Não tem várias né Tem várias Tem várias músicas né A maioria tem uma história Real por trás né Tem uma que é peculiar Que é bacana Que ninguém sabe Que tem a ver com o momento De agora Olha Ninguém sabe Inédito aqui no nosso Contrato de barra Uma informação inédita Que é do Que é do Muito antiga Que é a Carona né A Carona A Carona é uma música Que eu fiz Porque eu tomei uma surra Né Eu tomei uma surra Na rua Na época das gangues De Porto Alegre E aí eu fui pro hospital né E fiquei lá no hospital Que nem estamos todos agora né Todos agora estamos isolados Em casa E alguns no hospital E aí essa frase é Carona A gente pega E não escolhe Onde vai parar Parando Às vezes Se aprende O quanto Se pode andar Essa frase Não pode ser mais Coronavírus né Parando A gente aprende O quanto Se pode andar Agora é Agora é Hora de parar né Então é Eu fiz essa música Por causa dessa parada Que eu fui obrigado a dar Porque eu fui parar no hospital Por causa de uma surra Que eu levei Eu vou até postar Depois no mês de stories É muito legal O nosso bate-papo Aqui nós temos já Quatro minutos Só de programa Para terminar Passou muito rápido O programa com o Duca Lendecker Aqui não é Jéssica Agradecer aqui O Duca Vai fazer mais um som Para a gente Vai pensando Duca Que você vai Tocar para nós Mas eu quero agradecer Aos nossos parceiros Aqui no Conversa de Bar Nenhum deles Está abandonado Pela gente Shopping Total Você já conhece o Shopping Total O lugar onde você tem Todas as lojas Um mix de lojas Incrível E você sabe que Quando reabrir As lojas estarão lá Prontas para te receber E também o nosso Estúdio de Vidro Que já quero convidar O Duca Para estar comigo Lá também Conosco Comigo Com a Jéssica Lá no nosso Estúdio de Vidro Primeiro programa Independente do país A ter um Estúdio de Vidro Dentro de um Shopping É o nosso Conversa de Bar É a AF Brasil Produções É o Canal Bar Nessa ação muito bacana Que a gente montou aí Com a direção também Do Shopping Total E quero dizer também Que o Kamikaze Pub Bar Também quando tudo Voltar ao normal Talvez demore um pouco Esse normal Ou um novo normal Que nós teremos Né Duca O Kamikaze permite Que você realize o sonho De tocar e cantar Em uma banda de verdade No Kamikaze Pub Bar Também agradecendo Ao Prime Gourmet Club Que terá os seus prazos Todos sendo ampliados Em função da parada Do isolamento social Cooka House Gastropub da Colônia Kia São Motors Grande Jefferson Furcional Estive visitando ele Essa semana Lupo Shopping Total Prade Belas Barra Shopping Iguatemi Shopping Gravataí Escala No Bourbon Ipiranga E também agradecendo O Cineflix do Shopping Total Nova parceria Assim que tudo voltar Também o Cineflix Shopping Total Conosco Duca, cara Não tenho palavras Para te agradecer Irmão Pela disponibilidade Sempre pelo carinho A gente falou na live A importância que você tem Para mim De ter começado A minha carreira Te entrevistando Você me recebendo No teu estúdio Eu nunca vou esquecer isso Sempre sou grato a ti É sempre muito bom Quando eu posso conversar Contigo Porque passa uma história Também na minha cabeça Irmão Muito obrigado Viu Duca Eu que agradeço Obrigado por lembrar Sempre de mim Pela consideração E estamos juntos Vamos fazer muitos papos ainda E muitos shows Se Deus quiser Então tá Agora é comigo Obrigada Fabiana Agora no caso é comigo Obrigada Fabiana E obrigada Duca Eu que ainda não tinha Te entrevistado Mas depois que tudo isso passar Com certeza vamos estar De todos juntos Lá no Shopping Total E dizer que eu sou Grande fã E sim Fez parte De toda a minha juventude E até hoje ainda É piada interna Ali comigo E com as minhas amigas Positivamente Positivamente Um beijo Para minhas amigas Aqui vou aproveitar Esse momento também E o Duca Tá mandando beijo Só que momento Que legal Duca Aí é com você Para fechar o programa Meu irmão O que você quiser tocar Eu vou fazer uma nova Boa, boa Aliás Duca Só para lembrar Você lançou o EP São quatro músicas inéditas Como é que faço Para encontrar? Todas as plataformas digitais Estou de bola Coloca lá E acompanha os novos trabalhos O Duca Coloca lá Próximo céu Vai vir todas as músicas Maravilha Valeu Duca Lendecker Para fechar a conversa de bar O meu lugar é onde eu quiser Não venha me dizer Que eu não sou bem-vindo aqui Ainda nem me apresentei Pra te mostrar a flor Que trouxe lá do meu jardim Onde o sim vai iluminar o não Me dê a sua mão Abre esses punhos pra sonhar Que o mundo pode viralizar Sonhos que vão além Desse maniqueísmo Vuda Prefiro ser Todas as cores que eu quiser E falar alto E falar alto pra saber Que esse país Não deixo não Todas as cores que eu puder E falar claro pra entender Que amar não é cegueira não O meu lugar é onde eu quiser Não venha me dizer Que eu não sou bem-vindo aqui Ainda nem me apresentei Pra te mostrar a flor Que trouxe lá do meu jardim Prefiro ser Todas as cores que eu quiser Que falar alto pra saber Que esse país não deixa, não Todas as cores que eu puder E falar claro pra entender Que amar não é seguir Muito bom, muito bom Muito, muito bom Que vem ter mais conversas de bar aqui no Carabao TV Tchau Tchau